E aí, bota a cara, que esse aqui é o Gabriel Bonfim É o Jorge 22 Aqui é o rodo Esse é o PC Onde, onde, onde do rodo Onde, onde do rodo Onde, onde do rodo No baile do rodo Vai colocando a piroca atrás dela Vou ter que mandar A parada é putaria A parada é putaria A parada é putaria Caralho Vai colocando a piroca atrás dela Tem piroia, tem piroia Vai colocando a piroca atrás dela Vou ter que mandar Vai colocando a piroca atrás dela Tem piroia, tem piroia Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca trabela Vai colocando a piroca trabela Caralho, caralho É a primeira, até segunda Toda vez eu falo isso Toda vez eu vou, da vez eu vou, da vez eu vou, da vez eu falo isso É até a tabela do rodo Você sabe como Eu sou o Jimmy, te mandei avisar A missão é ir pro rodo Tem piranha, tem piranha E as gatinhas vem dançando no embalo do tamborzão Tem piranha, tem piranha Tem piranha, tem piranha No embalo do tamborzão Tem piranha, tem piranha No embalo do tamborzão Aê, bota a cara, que hoje aqui é o Gabriel Panfim Aonde eu bote-se o cidadão do Monoparilo Aqui é o rodo Onde, onde, onde do rodo Onde, onde do rodo No baile do rodo Vai colocando a piroca atrás dela Vou ter que mandar A parada é putaria Muita putaria A parada é putaria Muita putaria A parada é putaria Muita putaria Caralho Vai colocando a piroca atrás dela Tem piroia, tem piroia Vai colocando a piroca atrás dela Vou ter que mandar Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Tem piroia, tem piroia Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela Caralho, parada Mananã é a primeira, até a segunda, toda crise eu falo Se for da crise, eu vou da crise, eu vou da crise, eu falo É até a favela do poder, você sabe como E ela vai contar a nossa música assim Eu sou o Smith, mandei avisar A missão é empurro do Tem pirô, tem pirô E as gatinhas vem dançando no embalo do tamborzão E as gatinhas vem dançando no embalo do tamborzão Tem pirô, tem pirô Tem pirô, tem pirô É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, sua merda